Olá, muito bom dia! Vem, vem, vem junto com o Sandro Pires, 11 horas 30 minutos. Bom dia! Que bom que você tá aqui juntinho com a gente, tá no restaurante, tá em casa, tá no refeitório da empresa, tá ainda trabalhando no comércio, na indústria, o pessoal que tá sempre ligado com a gente, tá aí na TV, tá no celular. O importante é que você tá acompanhando a gente porque você sabe, a notícia chega primeiro aqui com o primeiro Impacto Interior, aqui no SBT Interior, equipe Apostos aqui pra levar a notícia pra você. Eu sou o Garçom da Informação, estamos chegando com a edição desta quarta-feira, dia 10 de abril. Hoje é dia de pagar os boletos, pagar as contas, mas vamos lá, vamos com fé que vai dar tudo certo. Muito obrigado e vem junto com a gente, começa a partir de agora o primeiro Impacto Interior, nossa equipe já ligadinha com a notícia, desde muito cedo fazendo a apuração dos principais fatos da nossa região. O 12º Batalhão da Polícia Militar de Araçatuba disponibiliza agora mais um canal de comunicação para denúncias. O Lucas Piccolo vem com esse serviço pra gente. Lucas, bom dia! Bom dia, Sandro, bom dia a todos que nos acompanham, mais um canal de comunicação para aproximar, claro, a população de Araçatuba com o 12º Batalhão da cidade. Dessa vez um número de WhatsApp em que as pessoas podem entrar em contato de maneira anônima e fazer qualquer tipo de denúncia, denunciar qualquer tipo de ocorrência. Esse número fica disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana, então não tem nem um dia, nem uma semana, nem um mês em que esse número ficará indisponível para a população e já está valendo, inclusive, esse método aí de contato para a população. As pessoas podem entrar em contato, claro, pelo próprio número, que é o 18981289254. Está passando aqui na tela também, vou repetir, 18981289254. Ou podem também acessar um link que já está disponível na bio do Instagram do 12º Batalhão de Araçatuba. O Instagram é arroba12baep__pmesp. Está passando aqui na tela para o pessoal de casa também. Arroba12baep__pmesp. Nesse Instagram ali na bio tem o link que as pessoas também, de maneira anônima, podem acessar e fazer as denúncias aí via WhatsApp. Nós conversamos, inclusive, Sandro, com o Mauro José, ele que é subtenente da Polícia Militar, nos deu todos os detalhes de qual que é a ideia do 12º Batalhão com a criação desse novo meio de comunicação e também quais serão as ocorrências que eles darão prioridade. Vamos ouvi-lo. A ideia é que essas denúncias, elas sejam, assim, referente a crimes de maior gravidade. Como crime de roubo, crime de homicídio, tráfico de drogas ou alguma ocorrência aí que tenha participação de integrantes do crime organizado, a ideia seria essa. É essencial, né? A sociedade, em conjunto com a polícia, com informação, a gente consegue prestar um serviço aí de excelência, né? A gente vai conseguir retribuir para a sociedade aí tudo que ela merece. Esse canal, ele vai trazer essa oportunidade para o denunciante de ele estar anexando na mensagem lá, é fotos, é vídeos, é áudios, né? Do mesmo jeito como ocorre lá com as ligações do 9-0, o sigilo, né? E, assim, ele é garantido também nesse novo canal, ele também é garantido. Tá certo, então, as informações do subtenente da polícia militar, Mauro José, reforçando, então, a pessoa pode enviar uma mensagem de texto, uma mensagem de voz, fotos e vídeos também. O importante é realmente as pessoas conseguirem, de maneira anônima, denunciar algumas ocorrências aqui na cidade de Aracatuba para aproximar a população aí do policiamento da cidade, Sandro. É importante o uso da tecnologia em prol da comunidade. Muito obrigado, Lucas, pelas suas informações daqui a pouquinho e retorna, porque tá assim de notícia. Polícia Federal cumpriu hoje o mandado de busca e apreensão em Andradina. O alvo era um homem suspeito de armazenar material relacionado ao abuso sexual infanto-juvenil. A ação resultou na prisão em flagrante do suspeito. Os policiais federais apresentaram dispositivos eletrônicos como parte da investigação que está em andamento. Existem evidências de que o material apreendido e armazenado tenha conteúdo relacionado ao crime de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes. Se as suspeitas se confirmarem, um homem deve responder pelo crime de armazenamento de material de abuso sexual infanto-juvenil envolvendo menores de idade. Um dos piores crimes que a nossa sociedade pode comprovar, né? O abuso sexual de crianças e adolescentes. E olha, um outro caso. Polícia Rodoviária Federal fez a apreensão de uma grande quantidade de skank. Ontem, aqui em São José do Rio Preto, a repórter Melissa Alcântara chega aqui na nossa janela da notícia com essas informações. Melissa, bom dia. Oi, Sandro. Bom dia pra você e pra todo mundo que está assistindo a gente. Olha, os policiais rodoviários federais estavam fazendo ronda ali na BR-153, próximo ao quilômetro 81, quando um carro passou, então, pela viatura em alta velocidade. Foi dada a ordem de parada pra esse motorista que não obedeceu. Pelo contrário, ele fugiu, viu, Sandro? Começou ali uma perseguição, inclusive dentro aqui da cidade, dentro de Rio Preto. E na Avenida Benedito Rodrigues, Lisboa, a polícia conseguiu, então, interceptar esse veículo. Dentro do carro, estavam pai e filho e foram encontrados ali 100 pacotes de skank. Skank, pra quem não conhece, é chamada ali de super maconha, porque ela é uma maconha que potencializa os efeitos da droga. Os dois contaram que estavam vindo de Pedro Juan Cabalheiro, que fica no Paraguai, fronteira ali com Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, e tinham como destino o estado de Minas Gerais. Eles foram encaminhados para a Polícia Federal, aqui de Rio Preto, onde foram presos em flagrante por tráfico de drogas. Sandro. Muito obrigado. Você imagina, só pai e filho, hein? Que exemplo, né? Que exemplo. Meu Deus do céu. Ao invés de encaminhar o filho para o lado bom da vida, não sei quem levou quem, porque hoje em dia tem muito filho e também leva pessoas mais velhas, né? Pode levar. Não adianta falar, foi o pai que levou o filho. Não. Pode ter sido o filho que levou o pai. Mas é triste isso, né? E agora vão passar uma temporada guardadinhos. Uma grande quantidade de droga apreendida aí pela Polícia Rodoviária Federal. Parabéns aí, o policiamento sempre aqui, né? Atuando de forma efetiva. Muito obrigado, Melissa, pelas suas informações. Aqui a gente vai na agilidade da informação, porque o seu tempo é precioso. Por isso que a gente não fica com enrolação, não. Aqui é uma notícia atrás da outra, nem adianta piscar. É uma piscada, uma notícia. Dois homens foram presos por tráfico de drogas ontem à noite em Parapuã. Eles estavam em um carro com placas de pirigui e foram abordados por policiais rodoviários na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. Durante uma vistoria no veículo, foram encontrados 96 tabletes de maconha, que totalizaram mais de 80 quilos da droga. Além de 12 tabletes de skunk, que pesaram mais de 4 quilos. Toda a droga estava em caixas de papelão no porta-malas do carro. A dupla foi presa em flagrante e levada para a delegacia da Polícia Civil de Itupã. Eles permanecem à disposição da justiça. O carro foi apreendido, polícia trabalhando, polícia aí nas estradas, fazendo abordagem, parando as pessoas em atitude suspeita e recolhendo o que está de errado circulando aí pelas nossas estradas. Porque aqui nós estamos na entrada do Estado, né? Então, direto aqui a gente mostra esse tipo de ocorrência. Olha, você já sabe, nós estamos no comecinho do primeiro impacto interior. Você já pode participar com a gente. Mande aí a sua reclamação, a sua sugestão de reportagem. Vamos lá. Isso daqui é um espaço aberto, espaço público para você mandar aí a sua reclamação, a sua denúncia. Tem um vídeo aí com algo que está te incomodando, algum fato ocorrido aí na sociedade. Manda para a gente aquele vídeo curioso, aquele vídeo inusitado que você recebeu através das redes sociais, do WhatsApp. Manda aqui para a gente, você quer mandar mensagem, foto também? A galera aí do trabalho, o pessoal que está na sua casa, né? Um momento marcante que aconteceu, de repente, ontem à noite, alguém que está fazendo aniversário. Manda aqui para a gente, 17981278656. É o WhatsApp do povo. Também estou transmitindo para o pessoal que está aí fora do país, o pessoal que está trabalhando, não pode ficar com o celular, com a TV ligada. Também estou transmitindo através do meu Instagram, arroba Sandro Pires da TV. Estamos lá no Facebook também, outras redes aí. O pessoal pega a gente de tudo quanto é jeito, em tudo quanto é lugar, o pessoal está ligado com a gente. Um abraço para o pessoal. Ontem eu recebi mensagem do pessoal de Portugal também assistindo a gente, Japão, tudo quanto é lado. Vamos lá, daqui a pouquinho a gente vai voltar com mais notícias em instantes. Vamos falar da quadrilha de um grupo, inclusive tem dois mandantes desse crime. A quadrilha, esse grupo que era acusado, agora é condenado, por executar pai e filho em Votuporanga. Juntando as penas de todos eles, dá quase 130 anos de prisão. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre esse caso aqui no Primeiro Impacto Interior. A gente volta já! 11 horas 43 minutos, estamos de volta com o Primeiro Impacto Interior. Vem comigo que eu te mostro o caminho, hein? Eu te levo a informação de bandeja nesse horário de almoço. Continua entubada no Hospital Padre Albino de Catanduva, uma criança de apenas 2 anos, que sofreu queimaduras de terceiro grau em 28% do corpo após o pai esbarrar e derrubar um fogareiro de álcool aceso enquanto preparava uma refeição em Valentim Gentil. O acidente foi na sexta-feira. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estaria sentada em uma cadeira, se desequilibrou e o pai tentou socorrer quando esbarrou no fogareiro. A menina ficou com o pescoço, o rosto, o peito e braços queimados. O pai dela foi socorrido em uma unidade de saúde e liberado. A Polícia Civil vai investigar esse caso. A gente está aqui em oração por essa criança, né? Acidente grave, queimaduras graves, mas a gente tem fé, né? Olha, vamos falar agora de política regional. Os bastidores da Câmara de São José do Rio Preto. Os vereadores, em sessão realizada ontem, aprovaram nove projetos. Foi a 12ª sessão ordinária do ano, né? Três projetos foram aprovados em regime de urgência, quando são analisadas a legalidade e o mérito na mesma sessão. O Robson Risse traz os destaques para a gente. Bom dia, Robson! Muito bom dia, meu amigo Sandro Pires. Bom dia a todos que acompanham o jornalismo do SBT Interior. Muito obrigado aí pelo carinho, todos os nossos telespectadores, sempre trazendo aqui o resumo da sessão aqui da Câmara de São José do Rio Preto. O projeto que estava prestes a ser votado. Lá no ano passado, vou fazer aqui uma ressalva que acabou se tornando até polêmico. E, infelizmente, ele não passou, mas por motivos óbvios, foi o do 5G, meu amigo Sandro Pires. Quero só fazer essa ressalva. No ano passado, a grande maioria esmagadora aqui da Câmara, né? Os vereadores não votaram a favor porque o 5G não tinha esclarecimentos. Por exemplo, não sabíamos aí dessas 5 mil antenas. Onde que seriam instaladas essas antenas? Então, várias questões foram discutidas, não tinha tanto esclarecimento. Mas, neste ano, o projeto da instalação do 5G em São José do Rio Preto volta novamente. Ontem, portanto, ele passou aqui na Câmara e, por unanimidade, 5G foi votado a favor. Você aí, por exemplo, deve ter acompanhado. Algumas autoridades se manifestaram aí no ano passado, discutiram, falando, questionando por que ele não tinha passado. Mas, neste ano, ele volta e, ontem, portanto, 5G foi aprovado por unanimidade aqui na sessão da Câmara. Havia, portanto, aí, no caso, essa necessidade. No caso, aí, os vereadores queriam saber onde que seria instalado, os níveis de radiação, quais são os pontos técnicos aí que eles deveriam ser esclarecidos. Será que tinha algum representante da Anatel? Sim, aí, portanto, trouxeram até um representante da Anatel. Então, esse projeto passou aí por unanimidade. Os vereadores também votaram aí em regime de urgência. Aqui vale falar de um projeto de lei complementar, um projeto de resolução e outros quatro projetos de lei. Em regime de urgência, foi aprovado o projeto de lei que abre aí caminho para a instalação do 5G, como eu falei. Também foram aprovados os chamados PPI do CEMAI, da Prefeitura e também na Prefeitura, relacionado às taxas e tributos em atraso, onde os moradores de Rio Preto possam quitar dívidas em atraso, com redução de juros e multas, também com a possibilidade de partilhamento de parte aí dessas dívidas. Ainda em urgência, foi aprovado o projeto do presidente da Câmara, Paulo Paulera, que declara de utilidade pública a Associação dos Guardas Municipais de Rio Preto. Outros quatro projetos de lei também foram aprovados no mérito do projeto do Executivo, corrigindo a emenda e o artigo 1º da Lei Municipal, 14.171, que destrava a possibilidade aí de construção do hospital público veterinário em nossa cidade. Do vereador Bruno Marinho também foi aprovado no mérito, o projeto que assegura o direito às gestantes de receberem do município repelentes contra o mosquito Aedes aegypti. Ainda no mérito do vereador Cabo Júlio Donizete, o projeto que declara de utilidade pública, a Associação Atlético Rio Pretense, que também foi aprovado. Na legalidade, foi aprovado o dia do motorista de aplicativo no calendário de festas e eventos da cidade. Este projeto foi apresentado pelo vereador Francisco Júnior. E para finalizar, um projeto de resolução protocolado pelo vereador doutor Renato Pupo, regulamentando a autuação das frentes parlamentares dessa Casa Legislativa. Foi aprovado na legalidade. Meu amigo Sandro Pires, este é o resumo, portanto, na sessão da Câmara de ontem, levando o maior destaque à aprovação por unanimidade o projeto da instalação aqui do 5G em São José do Rio Preto, com todos os esclarecimentos, sabendo, portanto, que a população será beneficiada agora sim, com essa aprovação. E antes de encerrar, só mandar um abraço aqui, meu amigo Sandro Pires, para o pessoal da região norte que está acompanhando a gente, e o senhor Arthur e toda a família na cidade de Mirassol, que não perde um programa. Sandro Pires aí, sempre na telinha ali, para ele, para toda a família acompanhar, e toda a equipe de jornalismo, meu amigo. Está certo. Manda um abraço para o senhor Arthur e todo o pessoal que está assistindo a gente. Muito obrigado, Robson, pelas informações direto da Câmara de Vereadores de São José do Rio Preto. A gente trazendo aqui o que está sendo debatido, o que está sendo votado. É importante esta abertura, porque tem muita gente que não pode estar lá na sessão. A gente traz aí o resumo do que foi a sessão da semana na Câmara de Vereadores de Rio Preto. Olha, foram condenados os quatro autores de um latrocínio ocorrido em maio do ano passado em Voto Poranga. Dois deles eram parentes das vítimas. Viviane Moré Ramos e o marido Carlos Alberto de Assis Ramos contrataram Gustavo Henrique de Oliveira da Cruz para roubar o sítio da família de Viviane e matar os pais e o irmão dela. O objetivo do casal era ficar com a herança. Vitor e Vladimir Baggio foram amarrados, vendados e mortos dentro de casa. Pelo crime, Gustavo ficaria com o produto do roubo do sítio. Para a empreitada criminosa, o bandido ainda chamou uma quarta pessoa, Luiz Henrique dos Santos Andrade. Os três primeiros foram condenados a 35 anos de prisão. O último há 23 anos, todos em regime fechado. No dia do latrocínio, a mãe só não foi morta junto com o marido e o filho porque estava viajando. E a figa não sabia. Foi uma viagem repentina, foi visitar um parente e não estava lá. Senão, teria sido morta também. A defesa informou que vai recorrer da decisão. As penas somadas aí, deles todos, 130 anos de prisão. Um crime que foi bárbaro, né? A atrocidade realmente chamou a atenção devido a figa ter planejado a morte dos pais, do irmão. E o bandido aí contratado filmou, inclusive, as pessoas vendadas, amarradas e mandou para ela. Meu Deus do céu, para comprovar o crime. O que a gente está vivendo, né? Que mundo é esse que a gente está vivendo? Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos dando sequência. Agora tem um recadinho especial. Tá, eles vão falar da tudo d'água. Tudo d'água elétrica, tudo d'água também hidráulica. E tem outros produtos, né? Tem quase tudo para a pessoa que está montando a sua casa, que faltou uma peça ou outra, quer economizar com qualidade. Eu sou cliente da tudo d'água. Fala, Thales. Obrigado, Sandrão, por receber a gente mais uma vez. Exatamente, você é um dos nossos principais clientes lá de Olímpia. Inclusive, frete grátis para você que é de Olímpia, não se esqueça. A gente sempre fala, acompanha a gente nas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook e o status do WhatsApp. Porque lá a gente posta todos os nossos produtos e as novidades. E como o Sandrão falou, meu amigo, é desde a impermeabilização até o produto para tratar a água da piscina quando a casa estiver pronta. Chama a gente para o churrasco e a gente vai. Vamos começar com uma oferta de elétrica, uma oferta de novidade quentinha. A tudo d'água, que não é só hidráulica, também é tudo elétrica. Agora, adquire um parceiraço novo. A marca Vago. Compramos todos os conectores da marca Vago. O que significa isso? Emenda para fio, para você parar de usar fita isolante. Fazer a emenda com mais segurança e você mesmo fazer. Sempre se acha mais eletricista e sem desligar a energia. Muito fácil, muito simples. Vou pegar essa aqui, que é uma emenda simples de um fio só. Você levanta a alavanquinha, faz assim demais, põe o fiozinho aqui, não precisa desligar a energia. Abaixou, o fio já está preso, não solta mais se você puxar. E você faz a mesma coisa do outro lado. Emenda de um fio simples. Quando você quer emendar três fios com a mesma fase, retorno neutro, tem a emenda tripla, tem a dupla, tem até a de cinco, que está aqui no corpinho do bonequinho, que o Adeilson, que comprou esse material aqui e montou lá para a gente na loja. E o kit que a gente espera vender muito, que é muito procurado, é o kit para você ligar o seu chuveiro. Antigamente o pessoal fazia aquela emenda com fita isolante, aquela pelota, você não pega um profissional bom. Chuveiro, muito perigoso, umidade, pegar fogo, sair faísca. Emenda vago, já vem três conectorzinhos de dois, já pronto a entrega. Compre o pacotinho, você já emenda a fase, o retorno e o aterramento, se for 220 as duas fases. Sem desligar a energia, você mesmo faz muito fácil. Poxa, que bacana, economia. Muito barato, tá? Tudo muito barato. Corre lá na loja, emenda para você fazer luminária, tomada, fita de LED, o que você quiser. Muito bom, muito prático, suporta até fio de seis milímetros. Maravilha! E o que mais que você trouxe? Para encerrar, Sandrão, trouxemos uma ferramenta, a Durudá, que tem uma parceria muito forte, com várias marcas do mercado, com Bosch, Maquita, Devault, muito mais, Tramontina. Temos o equipamento que você quiser, e se não tivermos a pronta entrega, encomendamos em menos de uma semana, está na loja. Trouxemos essa furadeira de impacto da marca Black & Decker, 560 watts de potência, um ano de garantia, mais barato do que na internet. E todo mundo precisa ter em casa, uma dessas. Uma furadeira tem que ter, cara, para você fazer um serviço pequeno, colocar um quadro, ou até para você furar a parede realmente, um concreto, porque ela suporta de impacto. Temos todas as brocas também na loja. Sandrão, preço. R$199,90. Só isso? Mas você não quer ficar com ela aqui, não? Ah, eu já fiz. Você já é cliente VIP, depois eu te mando boletos. Então tá bom. Muito barato, Sandrão. Maravilha! Está esperando o quê? Entrega grátis na região de Rio Preto. Tem o QR Code aqui, ó, entra para facilitar e você já cai direto lá nas informações. Mande um WhatsApp, 3355-1000, a tudo d'água, a estrela da sua construção. Qual é o nome da nossa amiga lá? Sirlei? Sirlei. Dona Sirlei, muito obrigado. Foi lá na loja, falou que assiste. A gente todo dia é mais uma cliente. Feliz a tudo d'água. Obrigado, Sandrão. Valeu, Tales. Um abraço. Vamos lá, vamos dando sequência aqui com o primeiro impacto interior. Estamos ligados na notícia, nossa equipe em todos os cantos da região. Presidente Prudente, Araçatuba, São José do Rio Preto, onde a gente tá. Cidades vizinhas também. Mensagens no WhatsApp. Manuel de Bilac. Bom dia, gratidão por tudo. E as reportagens, parabéns, amigo. Valeu, Manuel. Marcos de Fernandópolis. Bom dia, Sandro. Manda um abraço para o meu irmão Adriano, que fez aniversário hoje. Tá fazendo, né? Parabéns, Marcos e o irmão Adriano. Felicidades. Quem mais tá com a gente? José Neno, de Catanduva. Boa tarde, meu amigo. Estamos ligadinhos no seu programa. Minha mãe, dona Carmen, te ama. É sério. Dona Carmen, um beijo no coração da senhora. E olha, Sandro, TV de tubo ainda. Hein, meu irmão? Deus abençoe vocês. E o que importa é que tá pegando, tá ligado aqui no SBT, tá bom? Muito obrigado. Valeu. Ivone Mônico, de Presidente Wenceslau. Sandro Pires, Deus te abençoe muito. Amém. Quero aproveitar seu maravilhoso programa e desejar para o meu genro, Daniel Cristiano Borges Reis, que amanhã comemora mais um ano de vida. Que Deus o abençoe com muitos anos de vida, muita saúde. Muito obrigado. Valeu, Ivone. Parabéns aí. Suzana, hoje é aniversário do meu filho, 7 anos, Muriel Augusto, de Turiuba. Tenho muito orgulho de você. Parabéns e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa. Feliz aniversário, desejos aí para o filhão. E Muriel, felicidade para você. Tudo de bom, muita saúde, muita paz para ele e para a família. 11h58, eu continuo nas redes sociais. E você continua aqui no SBT Interior, tá bom? Daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre o pedido de afastamento do prefeito de Catanduva, que foi rejeitado pela Câmara de Vereadores. mesmo assim, a SEI, que investiga irregularidades na Secretaria de Comunicação, continua esse processo. Daqui a pouquinho, a gente vai falar mais disso. Até já. Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior, pontualmente. Meio dia, tem gente que fica esperando a hora da ripada, né? Vamos lá, então. Ripada! Essa daqui é para acordar, né? O pessoal que está em casa aí, já almoçou, está fazendo quilo, né? Está quase fechando os olhos, ouvindo o Sandro Pires aqui, numa dessa, pulou da cadeira. Não fica bravo comigo, não. É a nossa editora-chefe que pede que eu dê a ripada aqui, né? Vamos seguindo? Olha, com nove votos contrários e quatro favoráveis, o requerimento que pedia análise de um pedido de afastamento do prefeito de Catanduva foi rejeitado. Com a votação, o padre Oswaldo continua exercendo o mandato do Executivo normalmente. Mas o trabalho de investigação que está sendo realizado pela SEI continua. A comissão analisa supostas irregularidades no setor de comunicação da Prefeitura, como superfaturamento de eventos e a venda de equipamentos do poder público em um tipo de comércio paralelo. Ontem, nós acompanhamos quando os integrantes da SEI entraram com a ajuda de um oficial de justiça no almoxarifado para verificar o que tinha no local. Lá deveriam estar mais de 250 itens avaliados em cerca de R$ 77 mil. Mas, além da bagunça, foram localizadas apenas 22 caixas de som, perdão. Nós entramos em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura, mas, até o momento, eles não responderam aos nossos questionamentos. E, olha, depois de uma decisão judicial, a Prefeitura de Palestina decidiu cancelar o concurso público municipal que estava com inscrições abertas para o preenchimento de 45 vagas. A Larissa Cruz tem as informações ao vivo para a gente. Boa tarde, Larissa. Oi, Sandro. Boa tarde para você. Boa tarde para todo mundo. Olha, essa decisão foi aí, né, feita pela Prefeitura de Palestina depois que a vara única da comarca, né, do município determinou que precisava investigar, né, determinou aí para investigar possíveis irregularidades no concurso público. É que a empresa que organiza aí, né, que estava à frente desse concurso, teria um sócio oculto que já teria sido condenado por improbidade administrativa. Então, ele não poderia prestar mais nenhum tipo de serviço para o poder público. Por isso, a decisão, mesmo sendo uma liminar, a Prefeitura decidiu não recorrer e, então, acatar essa decisão aí da promotoria para poder, realmente, cancelar e adiar esse concurso público. Por enquanto, ainda não tem uma nova data para esse concurso ser realizado. Seriam 45 vagas com salários aí, ó, que variavam de R$ 1.500 até R$ 12.000. Então, realmente, era um concurso importante com vagas para médicos, professores, algumas vagas aí para a Prefeitura de Palestina. Como eu disse, ainda não tem. A Prefeitura ainda não divulgou uma nova data para ser realizado esse concurso público, viu, Sandro? Entendi. Não, é importante fazer a coisa certa, né, porque, imagina, realiza o concurso, aí depois vai ser um transtorno ainda maior. Então, a coisa tem que começar certa para terminar certa, até porque um concurso público é algo importante. Muitas pessoas se preparam bastante para isso, né, as vagas estão aí, devem ser preenchidas, até porque tem que ter uma estrutura digna para atender a população, mas tem que ser feito tudo às claras e dentro das regras, dentro da lei. A gente continua acompanhando esse processo. Muito obrigado, Larissa, pelas suas informações. Agora, meio-dia, cinco minutos. Muito bem, repórter do povo, agora no primeiro Impacto Interior, é aquele momento que você pode participar com a gente. Aliás, vou pedir para a nossa equipe colocar aqui o número do WhatsApp do povo, do SBT. Você pode mandar sugestão de reportagem para o nosso repórter do povo, a gente manda um repórter, uma repórter aí, onde está o problema, né, ou então, se for algo urgente e você mandar o vídeo com o flagrante, com a constatação do problema, a gente já mostra que cobra as autoridades. É o que está acontecendo. Moradores de Olímpia reclamam da demora no atendimento da UPA da cidade, que fica lá na Avenida Valdemar Lopes Ferraz. Você está vendo imagens que chegaram até a nossa equipe. Vários vídeos estão circulando nas redes sociais e grupos de WhatsApp que chegaram até a gente. Segundo, quem mandou, os pacientes, muitas crianças estão tendo que esperar por horas. Os moradores questionam a estrutura de funcionários, número de funcionários que trabalham lá, incluindo enfermeiros e médicos, entre eles pediatra, para atender a demanda de doentes. Outro ponto da reclamação são as condições do prédio da unidade desse pronto atendimento, né, no início da imagem aí, num momento, dá para ver até o teto com o que parece ser bolor, resultado de vazamento. Olha só, olha só o teto ali da UPA, lá da cidade de Olímpia. Pelo amor de Deus, hein? Está difícil. Em momentos do dia, segundo essas reclamações, o número de cadeiras e o espaço são insuficientes para atender a alta demanda. Nós vamos ouvir um vídeo com a reclamação. Roda aí para mim. Terça-feira, dia 9, nós estamos aqui na UPA, lotado, não tem onde as pessoas ficarem. Um pediatra para atender inúmeras crianças. Olha, atendimento bem devagar. Tem mães dizendo que estão aqui desde as 9 da manhã e nada foi feito. O lugar está bem chusco. Olha. Um pai foi reclamado e a GCN foi acionada. Muito revoltante o que está acontecendo aqui. Alguém tem que tomar providência. Urgente. Bom, a nossa equipe procurou a prefeitura, encaminhamos através do telefone, as reclamações, pedido de e-mail também. Tivemos a resposta, Carla? Até agora não foi enviada a resposta sobre o que está acontecendo aí, essas reclamações, o que pode ser feito, o que deve ser feito, porque a saúde é, sim, uma prioridade para o município. É uma prioridade na gestão pública. Não é um serviço que é de graça. Tem muita gente que fala, ah, a saúde pública é de graça. Não, você paga através dos seus impostos. E uma cidade que é turística e uma UPA que atende além da população, também turistas, não pode estar nessas condições. Olimpia tem que rever esse sistema de saúde, tem que ser ampliado, tem que ter mais profissionais, uma estrutura melhor. É um absurdo. A gente vê um caso como esse, ó, marcas de bolor aí num ambiente que as pessoas estão muitas vezes com problemas até respiratórios. Imagina o risco para essas pessoas também. Então, é algo que não pode ser admitido. A gente não pode ficar calado diante de uma situação como essa. A gente tem que mostrar, tem que ouvir a reclamação e a população pode ter certeza. Aqui, vocês têm voz, podem reclamar, podem encaminhar, inclusive. Coloca o WhatsApp nosso aí. Quem tiver reclamação, é o momento, é essa hora. Você colocar, ó, eu fui lá, tal dia, não tinha médico, estava em falta, demorou. É um absurdo. A gente vê, inclusive, várias crianças aí, pessoas que têm que ficar do lado de fora. Pode mandar vídeo para a gente também. A gente quer ajudar a população, a gente quer mostrar para corrigir o que está acontecendo de errado. É um absurdo isso. Tem que chegar lá. É lógico, a pessoa, ah, chegar na hora, dependendo do caso, né, mas ser atendida ali em um minuto. A gente não está falando isso. Nem em plano de saúde, a gente é atendido, né, com tanta agilidade assim. Mas o que não pode é demorar tanto. Pessoas relatando aí, horas e horas. Conversei com pessoas, ah, é uma hora para passar para a triagem, dias mais ou menos. Depois mais uma hora, uma hora e pouco para passar pelo médico. Depois mais uma, duas horas para passar pela medicação. Aí não dá, né, gente? Eu acho que tem que ter a descentralização aí, tem que criar outro ponto de atendimento, de urgência e emergência na cidade de Olímpia. Uma cidade turística, recebe aí milhões de pessoas e cai tudo aí. Aí é o funil. Funil vai para a UPA. E o gerenciamento é feito através, né, esse recurso público é feito pela prefeitura. Então, tem que dar conta e tem que avaliar, inclusive, esses momentos, né, de maior tensão aí, onde há um acúmulo no número de casos, né? E a gente sabe detectar porque, né, todos são profissionais aí. Tem que avaliar isso e a população merece respeito. A gente vai continuar, Diogo, nesse problema da UPA superlotada na cidade de Olímpia. Agora, meio-dia, 10 minutos. Gente, eu quero revelar um dado para vocês. 11% da população brasileira não tem nenhum dente na boca. Isso corresponde a 16 milhões de pessoas. E eu estou aqui com uma pessoa de alto gabarito para falar sobre isso. É o doutor Murilo, da Real Odontologia, a clínica de implantes dentários de Aracatuba. Aliás, a única de Aracatuba e região 100% especializada em implantes. Olá, doutor, seja muito bem-vindo. É verdade que os implantes dentários têm resolvido a vida de muita gente? Sandro, isso é uma realidade muito grande, tá? Como você citou, hoje nós temos 16 milhões de pessoas no Brasil que não tem nenhum dente na boca. E a gente sabe quando as pessoas perdem os dentes, Sandro, usa ponte móvel, usa dentadura, ou fica com a falha na mastigação, né? E hoje o tratamento com implantes dentários, ele consegue devolver os dentes para as pessoas que perderam da maneira mais próxima do dente natural, por ser totalmente fixo, para a pessoa conseguir sorrir com conforto e uma segurança muito maior. Agora, o que quem está em casa assistindo a gente deve fazer? Deve correr para a clínica. É, para quem quer saber um pouco mais sobre esse assunto, Sandro, é só ligar nesse telefone que está aqui abaixo na tela e agendar uma consulta de avaliação, tá? Essa consulta inicial a gente faz todos os exames e passa sobre o prazo do atendimento, como que funciona, os valores, todas as informações direitinhas aqui em Aracatuba. Agora, onde fica a clínica? Nós estamos localizados na rua Silva Jardim, número 683. Aquela ruazinha estreita que passa próximo à rodoviária, próximo ao Pão de Açúcar, à prefeitura. É muito fácil de se encontrar. Entre em contato agora mesmo na Real Odontologia em Aracatuba. O telefone está no seu vídeo, você pode ligar ou mandar um WhatsApp. Eu indico para você que não tem nenhum dente, vai voltar a comer com tranquilidade, com saúde, com conforto. Real Odontologia em Aracatuba. Obrigado, doutor. Obrigado, Sandro. Muito bem, a gente vai dando sequência aqui com a mensagem do público de casa. Você que está participando com a gente, pode comentar aqui o conteúdo do programa também. Carlos Eduardo. Bom dia, Sandro. Parabéns pelo programa. Curtindo férias em Ubatuba com os netos e familiares. O Enzo e a Eduarda. Abraços. Coisa boa, hein? E Carlos Eduardo. Aí sim, hein? Tem que curtir, tem que aproveitar realmente os momentos em família. Muito bem. Lucas, Sandro, manda um abraço para a equipe Wendel. Preparações, somos de Aracatuba e estamos aqui todos os dias com você. Um abraço para toda a galera aí. Valeu. Tudo de bom, Lucas? Tony de Aracatuba. Oi, Sandro. Bom dia. Estamos aqui assistindo o seu programa. Parabéns. Junto com a galerinha aí de estimação. Olha só. Que turma, hein? Valeu, Tony. Ana Paula de Aracatuba. Boa tarde, Sandro. Ontem foi nosso aniversário. Somos irmãs gêmeas. Ana Paula e Ana Cláudia. Manda parabéns para nós. Amamos o seu programa e somos suas fãs. Obrigado. Valeu, irmãs. Olha só que maravilha. Muita saúde e paz para vocês. Neiva de Aracatuba. Oi, Sandro. Boa tarde. Manda um abraço para o irmão Eric. E fala que nós amamos ele muito. Essa é a foto da minha irmã Natália, que está prestes a ganhar bebê. Que maravilha. A família vai crescer, hein, Neiva? Um abraço para vocês. Muito bem. Olha, você continua participando com a gente, mandando mensagens. Durante o intervalo, eu estou lá no Instagram e no Facebook do apresentador, né? Conversando com você, mandando alô para quem quer, tá bom? Meio dia, 14 minutos. No próximo bloco, em Votuporanga, são os últimos dias do projeto Votu Mais Limpa, que hoje percorre novos bairros para recolher materiais que possam servir de criadouro do mosquito da dengue. Daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre isso. Até já. Estamos de volta agora, meio dia, 17 minutos. Avançamos nessa tarde de quarta-feira. E tem notícia no ar. Essa é a última semana do mutirão de limpeza da Prefeitura de Votuporanga para recolher materiais que possam servir de criadouro do mosquito da dengue. E o combate à dengue na cidade tem sido muito importante. Só neste ano já foram registrados mais de 2 mil casos da doença e 3 mortes. A Larissa Cruz está de volta aqui no programa para trazer todos esses detalhes. Larissa, como é que está a ação, hein? Olha, Sandro, realmente o objetivo é esse, viu? Retirar objetos das casas, dos moradores, que possam realmente acumular água e contribuir para o aumento dos casos de dengue. Mas para explicar certinho como está funcionando essa ação, eu vou conversar com a Samara. Ela é responsável pela vigilância ambiental aqui do município. Samara, boa tarde para você. Como que essa ação está funcionando? E realmente o objetivo é eliminar os focos de dengue. Boa tarde. Essa ação teve início agora no dia 1º de abril. E ela está funcionando em todo o município. Então, está passando. O município foi dividido em 10 setores. Cada dia estamos passando em um setor fazendo recolhimento dos materiais inservíveis. Então, quais são os materiais recolhidos? Então, garrafas, plásticos, materiais recicláveis em geral, os móveis eletrodomésticos que não estão mais em uso e aqueles materiais que não são recolhidos apenas são materiais de construção, aqueles restos de construção, podas de árvore e lâmpadas. Então, é o momento para as pessoas aproveitarem e limparem seus imóveis e contribuir para o controle do Aedes aegypti, o controle da dengue no município. Os moradores podem colocar esses materiais ali para fora de casa que os caminhões estão passando para retirar? Sim, os moradores se atentem ao cronograma que está disponível nas redes sociais da prefeitura, também no site da prefeitura, e coloquem um dia antes os materiais ali na calçada de casa que o caminhão passa para o recolhimento. Tá certo, então é só realmente colocar ele fora para fazer essa limpeza, né? E controle aí, principalmente da dengue. Isso, só se atentar ao dia que está passando no seu bairro e colocar ali na calçada que o pessoal vai passar recolhendo para dar a destinação adequada para esses itens que podem ser criadouros tanto do Aedes aegypti quanto de escorpiões, que a gente também sofre com infestação de escorpiões no município. Tá certo, então muito obrigada pelas suas informações, viu? É isso, Sandro, fica a dica aí, né, para o pessoal que mora aqui em Votoporanga limpar aí o seu terreno, a sua casa, para ficar livre da dengue. Com certeza, é muito importante isso, esse é o momento, né, mas mesmo que o município não esteja fazendo esse recolhimento, cada um tem que cuidar do seu ambiente aí, é para o bem de todos, né? É importante a retirada desses materiais que possam servir de criadouro para o mosquito Aedes aegypti. Muito obrigado, Larissa. E olha, falar sobre reciclagem é falar sobre preservação do meio ambiente. O plástico, o papel, o vidro, são materiais bastante utilizados nesse tipo de processo. Mas você sabia que até bituca de cigarro pode ser reciclada? A concessionária responsável pela BR-153 desenvolveu um projeto para transformar as bitucas em matéria-prima para artesanato. Vamos ver. Além de trazer risco para a saúde das pessoas, o cigarro tem potencial de causar danos relevantes para a natureza. Estudo realizado pela Universidade Federal de São Paulo revelou que uma bituca leva até dois anos para se decompor. Infelizmente, é muito comum nas rodovias, por exemplo, motoristas e passageiros jogarem as bitucas pela janela. Mal hábito que pode causar incêndios e que polui o meio ambiente. O prejuízo é grande, mas ainda falta consciência para a parte da população. O que o senhor costuma fazer quando está na estrada e termina o cigarro? Jogo fora. Não tenho a dor de jogar, jogo com um ato. Joga? Não fica pensando se pode causar um incêndio, que vai demorar para sumir? Apaga e jogo fora. É? É isso que eu faço. É o costume, né? É. A gente vê direto, direto. Eu sou lá do Mato Grosso do Sul. De lá para cá é toda hora, toda hora. Mas não é só carro baixo, carro pequeno, é todo mundo. Para tentar melhorar essa realidade, a concessionária que administra a BR-153 instalou bituqueiras em todas as bases de serviços operacionais ao longo da rodovia. O objetivo é incentivar o descarte correto das bitucas. As bitucas são compostas por acetato. Acetato é um tipo de poliéster que leva mais de 25 anos para se degradar no meio ambiente. O Programa da Nações Unidas para a Proteção ao Meio Ambiente estima que anualmente no mundo são descartadas mais de 4,5 trilhões de bitucas de cigarro. Então, o que a gente está fazendo é se juntar a esse cuidado para evitar essa fonte de impacto. A cada dois meses, as bitucas são recolhidas e encaminhadas para uma empresa que faz a reciclagem do produto, transformando o resto de cigarro em massa de celulose, que é a base do papel. Em seguida, o material é doado para instituições e escolas que fazem trabalhos de artesanato. A gente faz a coleta de todo o material depositado nas bituqueiras e enviamos para uma empresa especializada em reciclagem desse tipo de material. Esse material é transformado em celulose. A celulose, por sua vez, é convertida em papel. Esse papel é doado para instituições de caridade e para escolas. Esse tipo de iniciativa ainda é pouco replicada, mas pode ser o início de um trabalho de mudança de comportamento. Você fuma, então, e quando você está na estrada, o que você costuma fazer? Eu costumo jogar uma água no cigarro para não causar incêndio, correr risco de incêndio e tudo. E o que dá para evitar de fazer incêndio, sujeira no meio do ambiente, nós estamos evitando. É muito importante essa mudança de consciência com atitudes que são aplicadas no dia a dia. É importante a reciclagem de qualquer tipo de material. Vamos lá, vamos dando sequência. Agora eu tenho um recado para você. Olha só, neste mês de abril, o supermercado Rondon está com condições incríveis. É o mês do preço baixo Rondon. São mil ofertas todos os dias para você economizar e sair de carrinho cheio. Acompanhe algumas ofertas de hoje. Vem aproveitar o mês do preço baixo. São mil ofertas todos os dias para você economizar. Arroz solito, vinte e quatro e noventa e oito. Abóbora paulista madura, mandioca com casca, limão a granel, um e noventa e oito. Repolho verde, berinjela, abóbora paulista verde, dois e quarenta e oito. Batata granel, quatro e quarenta e oito. Paleta suína com couro e osso ou pernil com couro e osso, sete e noventa e oito. No mês do preço baixo, a economia é garantida. Vem para o Rondon. Viu só? No mês do preço baixo, a economia é garantida. Corre para o Rondon e garanta suas compras com qualidade e preço bom. Vem para os supermercados Rondon. Olha, vamos dando sequência aqui com o primeiro impacto interior. Você que está sempre ligado com a gente, está aí no SBT interior, com o programa que está fazendo sucesso, hein? Está junto com o povo, estão junto aí com você. Vamos lá com as mensagens do pessoal de casa? José Freitas, parabéns Sandro pelo programa, obrigado. Aqui os parabéns para toda a nossa equipe, né? Sandro Pires só está apresentando aqui. Vamos lá, Marlon Rosa. Estamos aqui ligadinhos também no programa mais querido do Brasil. Olha só, manda um abraço para nós, os brutos do Tereré. Gosta de Tereré? Quem gosta aqui de Tereré? Eu gosto. É bom, com limãozinho assim, geladinho, bacana, hein? Para refrescar, que calorzão que está fazendo. Um abraço, Marlon. Quem mais? Marquinho de Tanabi. Quero mandar um beijo para minha mãe, Jaqueline, que assiste seu programa. Obrigado, parabéns. Um abraço aí para toda a família de Tanabi. Quem mais está com a gente? Leonardo G. Muito bom dia, Sandro. Mande um abraço para a turma de publicidade e propaganda e jornalismo do primeiro período da Unirp. Olha a galera que está entrando aqui, futuros colegas de trabalho nosso. Que maravilha. Turma aí, abraço para vocês. Valeu, Leonardo. E toda a galera, os futuros publicitários, jornalistas. Estamos aqui, aguardando vocês. Juliano Matos. Oi, sou de Pindorama. Hoje é o aniversário da minha mulher, Angélica. Manda os parabéns para ela. Valeu, Juliano. Curta bastante. Leva a esposa para jantar fora. Dá aquele presente, aquela declaração. Valeu, meu irmão. Um abraço para você, viu? Tudo de bom aí. Felicidades. Daqui a pouquinho tem mais mensagens. Agora, meio-dia, 27 minutos. E ainda hoje, nós vamos falar sobre a sétima edição do Inspira. Ações para uma vida saudável. Quem vai trazer todas essas informações? Agora é só o destaque da notícia com o Rafael. Fala, Rafael. Boa tarde. Boa tarde, Sandro. Boa tarde para todo mundo que está assistindo o Primeiro Impacto. Exatamente. Vamos falar sobre o projeto Inspira, que visa compartilhar aí a cultura de saúde. Daqui a pouco eu volto. Estou aqui na Tenda Zen e trago todas as informações para todo mundo que está acompanhando a gente. Meio-dia, 30 minutos. Estamos de volta com o Primeiro Impacto Interior. A notícia ainda está aqui nesta tarde, aqui no SBT Interior, de segunda a sexta-feira. A partir das 11h30 da manhã, a gente chega com a notícia 100% regional, tudo que envolve aqui o dia-a-dia, que mexe com o nosso telespectador de parte do interior de São Paulo. Portanto, muito obrigado a você que sempre está juntinho com a gente, viu? A Federação Brasileira de Bancos vem alertando sobre os riscos de imprimir boletos. É que golpistas estão utilizando um vírus de computador para conseguir fraudar boletos bancários na hora da impressão? Meu Deus do céu, aí lascou, hein? Ó, quem chega agora com todos esses detalhes é o Lucas Piccolo. Fala, Lucas. Sandro, o boleto bancário impresso ainda é um método de pagamento muito utilizado por grande parte da população do nosso país e os dados aí divulgados pela FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, mostram essa realidade. Só no ano passado foram emitidos 4,2 bilhões de documentos transacionados, o equivalente a cerca de 5,8 trilhões de reais pagos por meio, então, do boleto impresso. Só que o número de fraudes também vem aumentando, segundo a Federação. As estimativas da Federação Brasileira de Bancos é que desde 2018 o sistema eliminou o equivalente a 450 milhões de reais em fraudes por ano. Então, de 2018 até esse ano de 2024, todo ano pelo menos 450 milhões de reais são eliminados aí esses reais aí que vêm por meio de fraudes. Então, um trabalho muito efetivo da Federação, mas que mostra também essa realidade dessas pessoas que cometem essas fraudes. Como que funciona? Segundo a Federação, esses golpistas conseguem ali por meio de um vírus do computador fraudar os dados, então, de vencimento, o valor do pagamento, os documentos também do beneficiário na hora da impressão desse boleto. Então, a pessoa que vai pagar, crê ali que na hora da impressão já está tudo certo, não tem mais como cair em um golpe e aí, às vezes, paga o boleto sem conferir no momento da impressão. É ali, então, que essas pessoas acabam sendo lesadas e acabam sendo prejudicadas aí por conta dessas fraudes. Nós conversamos, Sandro, com o Walter Faria, ele que é a diretora de serviços da FEBRABAN e ele nos deu todos os detalhes, então, desse tipo de golpe, como as pessoas devem fazer, quando que elas devem se atentar nos boletos bancários impressos e também se elas quiserem pagar de maneira digital, o que deve ser feito, qual que é o procedimento. Vamos ouvi-lo. Primeiro, confira sempre os dados no momento que você for efetuar o pagamento. Você digitou o código de barras ou capturou, a informação que vier do banco, antes de você efetivar o pagamento, você confira com o documento físico que você tem na mão. Se eventualmente tiver alguma divergência dos dados que vieram do sistema do banco para o documento físico, não dê prosseguimento ao pagamento porque pode ser golpe. Não imprima um boleto de cobrança porque, normalmente, pode acontecer de ter um vírus que vai adulterar aquele boleto e, quando você for pagar, não é da destinação correta que você pretenderia encaminhar o recurso financeiro para uma transação. O terceiro ponto que nós gostaríamos de salientar, utilize o DDA. Você se cadastrando no seu banco para o DDA, você passará a receber eletronicamente todos os boletos de cobrança emitidos com o seu CPF. Isso facilita com que você pague com confiança, porque esse boleto vem direto da base de cobrança que o sistema financeiro instituiu. Você está alugado dentro do site do banco em forma segura e as informações que chegam também são seguras. Está certo, então, as informações do diretor adjunto de serviços da FEBRABAN. A gente reforça aqui no SBT Interior a importância de conferir os dados desse boleto, o CPF do beneficiário, o CNPJ, caso for o caso também do beneficiário, a data de vencimento, o valor do pagamento e também, claro, a criação desse programa do DDA que aproxima realmente a instituição verídica da pessoa que está pagando esse boleto. Então, realmente, a orientação é que não imprima boletos. Quanto menos boletos impressos forem pagos e mais digitais, melhor aí para garantir a segurança da população. Está certo. Hoje em dia você tem que pisar em ovos, né, Lucas? Tudo você tem que ficar com receio. Eu recebo mensagem, por exemplo, tem um serviço de internet. Mandaram aqui no meu e-mail, ó, já está indo o código para o pagamento da mensalidade. Eu já fico receoso, eu já não sei se é a empresa mais, né, vou lá no carnezinho que eu tenho. Porque senão você pode ser vítima de um golpe, você não sabe. Hoje os golpistas estão aí cada vez mais atentos a essa tecnologia, parece que eles sabem mais daqueles, do que os técnicos que hoje trabalham aí nesses serviços. Então, tem que, a tecnologia tem que barrar isso daí, né, e a gente ficar atento realmente para não perder dinheiro. Porque até você provar que fuzinho de porco não é tomada, vai um longo caminho e dinheiro não está dando em árvore. Muito obrigado, Lucas, pelas suas informações. Olha, começou hoje e vai até o dia 21 deste mês, a sétima edição do Inspira! Ações para uma Vida Saudável, um projeto bem bacana do Sesc. E quem vai falar para a gente um pouco mais sobre essa programação, qual o objetivo, é o Rafael Rodrigues, que está no Sesc de Birigui. Rafa, boa tarde! Boa tarde, Sandro! Boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Primeiro Impacto Interior. Vou pedir para o Fernando mostrar aqui, ó, já até tirei meu tênis, Sandro, para ficar mais tranquilo, entrar no clima da Tenda Zen, que é o espaço onde nós estamos aqui no Sesc de Birigui. Como você disse, sétima edição do Projeto Inspira, aqui 2024, né, que vai celebrar aí a cultura da saúde. Então, são diversas atividades com muitas práticas, sempre para colocar essa cultura da saúde, né, para disseminar a cultura da saúde e da qualidade de vida para toda a população que comparecer aqui no Sesc. A gente vai conversar agora com a Maria Clara Soares, que é monitora de esportes aqui do Sesc, e vai exemplificar para a gente quais são as atividades que estão disponíveis. Muito boa tarde, Maria Clara! Boa tarde! Em todo o regional, em todo o Sesc do Estado de São Paulo, vão ter programações relacionadas a esse projeto, e são palestras, são vivências, oficinas, cursos, cursos, então, qualquer pessoa pode participar. Só ficar atento às classificações indicativas. A maior parte das atividades são a partir dos 10 anos, e convido vocês a conhecer aqui o nosso espaço na Tenda Zen, que é uma das ações que já começa no início da tarde, assim que o Sesc Birigui abre, a uma hora. E hoje à noite também teremos uma palestra, que vai fazer também uma grande abertura da nossa programação com o Pedro Costa, chamada Sankofa, autocuidado, né? Para que as pessoas conheçam um pouco sobre essa sabedoria africana, que o Pedro Costa vai abordar hoje às 7h30. Então, é só chegar no Sesc Birigui, retirar o seu ingresso, e participar, que é gratuita essa ação. Tá bom? Todas as ações são de graça, né, Maria Clara? Isso mesmo, bem lembrado. Todas as ações são gratuitas, e procure o Sesc mais próximo à sua cidade, para você conferir essa programação e participar, e cuidar da sua saúde, de uma forma que vai além de ir ao médico, de usar medicamentos, que é um processo de autocuidado, de autoconhecimento e de promoção de saúde, né? Muito obrigado. Então, Maria Clara, a gente está aqui, então, como eu disse, Sandro, na Tenda Zen, onde vamos ter essa atividade de yoga, né? O Fernando até mostrou que o espaço da tenda está muito legal, muito bonito, muito acolhedor, tudo propício para divulgar e propagar essa cultura à saúde. São mais de 170 atividades distribuídas em 38 unidades do Sesc aqui no estado de São Paulo. Nós temos o Sesc em Arassatuba, desculpa, temos o Sesc em Birigui, em Catanduva, em São José do Rio Preto, e também em Presidente Prudente, só citando algumas das cidades aqui da nossa região. Para saber a programação completa e escolher ali quais atividades você quer participar, é só acessar o site do Sesc, sescsp.com.br. Lá você consegue acompanhar a programação completa e, como a Maria Clara falou, algumas atividades você precisa retirar o ingresso, né? Porque são atividades com público restrito. Então, fique muito atento, se inscreva, participe e vá lá ter uma vida saudável e se desestressar dessa rotina louca do nosso dia a dia, né, Sandro? Com certeza. Muitas vezes as pessoas querem cuidar do carro, da casa, se preocupam muito com a parte exterior, né? Mas se esquecem de cuidar de si mesmas, né? Do corpo, da mente, do bem-estar realmente, para saber onde a gente quer chegar, mas de que forma a gente quer chegar. É importante essas dicas, essas ações, assim, para as pessoas ficarem mais tranquilos, porque o que a gente encontra aí é gente que está quase, está a um passo da doideira, né? Estão pirando na maionese, realmente, né? A gente vê aí, trânsito, tudo muito complicado, as pessoas cada vez mais nervosas, estressadas, no trabalho mesmo. Então, é importante a gente cuidar da nossa mente para caminhar, que a gente tem que caminhar mais de forma saudável. Muito obrigado, Rafael! Pode seguir aí na sua atividade zen. Ó, nós mostramos hoje, se puder aí, Luizinho, pode colocar o vídeo. A gente mostrou aí, reclamação de moradores lá da cidade de Olímpia, questionando o atendimento na UPA da cidade, lotação, demora no atendimento. A gente mostrou aí, condições precárias, inclusive do prédio, com bolor no teto, sujeira, segundo o pessoal, muita gente esperando. Em alguns momentos, não tinha banco para todo mundo. Pessoas têm que ficar esperando em pé ou doar de fora da UPA, aí na Avenida Valdemar Lopes Serras. A gente buscou uma resposta, chegou agora a resposta da Secretaria de Saúde de Olímpia. Esclareceram, através dessa nota, que não há falta de atendimento médico da UPA 24 horas. Segundo a nota, o que ocorre é que, nas últimas semanas, foi registrado um aumento da demanda de atendimento da unidade, além do esperado e que tem ocasionado maior tempo de espera dos pacientes. Segundo informações, o setor costuma atender, em média, 40 pessoas, 40 atendimentos pediátricos em dias comuns. No entanto, a unidade já chegou a registrar quase 100 atendimentos a crianças em um único dia, que é o maior número de pessoas aguardando atendimento pelo que a gente vê nestas imagens. Então, o pessoal mandou a nota, que é bastante extensa. Eu estou tentando resumir aqui para vocês. Segundo informações, a UPA 24 horas conta com 4 médicos clínicos e um pediatra, sendo que, com o crescimento da demanda, mais um profissional foi alocado para auxiliar na pediatria. A saúde ressalta a orientação para que, em casos mais leves, os moradores procurem as unidades básicas de saúde que oferecem consultas diárias, inclusive com pediatras, mediante agendamento. Tá? O que mais? O pessoal está falando que tem o dengário para quem tiver com algum sintoma da dengue e está dizendo aqui que a unidade, a saúde, esclarece que o prédio está passando por reforma e que todas as medidas de limpeza e cuidados necessários têm sido intensificados. Por fim, o município acrescenta que realizou concurso público recente e que já está convocando novos médicos, incluindo pediatras, para garantir e ampliar os serviços de saúde com qualidade à população. Tem que ter a humanização da saúde, mais médicos, mais enfermeiros, mais atendentes, mais pessoal aí da limpeza, tem que atender o povo com dignidade. O povo não é só um número, as pessoas ali são munícipes que pagam o seu imposto, que merecem um atendimento digno. Esperar, a gente espera até no serviço particular, mas o que não pode é ter uma demora excessiva, porque tem que ter local adequado, tem que ter água ali para o pessoal, tem que ter um atendimento humanizado, não pode achar que o povo está ali porque o atendimento é de graça. Isso daí é pago por nós que pagamos nossos impostos e tem que ter realmente uma ampliação necessária, urgente, já devia ter sido feito isso daí lá no passado, não precisava chegar agora, até porque Olimpia é uma cidade turística, recebe por baixo aí 4, 5 milhões de turistas por ano e muitos turistas, eu sei porque eu sou de lá, eu sou da cidade, muita gente fala ah, eu vou lá, onde que eu vou, tô doente, vai na UPA, e aí o morador também vai na UPA, então é uma cidade que é instância turística, então tem que ter uma ampliação do serviço de saúde porque não são só os moradores da cidade que usam o serviço, então tem que ter um atendimento digno para todo mundo que está aí porque só quem está doente é que sente na pele, vendo uma criança chorando com dor ali e demora e não chama e fica aquela angústia, pelo amor de Deus, hein gente, a pessoa saindo nervosa ali, porque imagina só, ficar horas e horas esperando o atendimento, então já devia ter sido contratado esse pessoal aí, já está tarde, já está tarde, porque eu tenho certeza que o pessoal da prefeitura, os vereadores, eles têm plano de saúde, tem plano de saúde, agora o povo que precisa aí, que está precisando do atendimento, que está doente, está indo na UPA, e aí gente, tem que ter um atendimento suficiente para todo mundo também, a gente vai continuar lutando por isso aí mostrando os problemas e você pode reclamar, tem reclamação, manda aqui para a gente, que a gente adora, eu adoro, dá a ripada aqui em quem não faz o que é certo, não investe aí em saúde, que é a prioridade da nossa população, além de outras questões. Vamos lá, olha, atenção amantes da boa carne, você está pronto para aproveitar as melhores ofertas, então segura essa emoção, porque tem quarta da carne chegando para vocês, se você é daqueles que não dispensam um bom churrasco ou um prato saboroso feito com carne de qualidade, o Proença Supermercados é o lugar certo para você, todas as quartas-feiras tem uma seleção de cortes especiais e preços imperdíveis, confira aí. Quarta da carne, Proença Supermercados, tudo com a procedência do açougue do Proença, Bisteca do Controfilé 24,90 Perdeu Suíno 8,98 Paleta Suína 6,99 Filé de Peito Nutri Bem 14,99 Quarta da carne, Proença Supermercados E as vantagens não param por aí, meus amigos, você sabia que está fazendo parte do nosso Clube de Fidelidade? Você tem acesso a descontos exclusivos e promoções especiais? E tem mais, quer saber onde encontrar todas essas ofertas de dar água na boca? Simples! Elas estão disponíveis tanto no site, onde você pode conferir todas as promoções com apenas alguns cliques, quanto nas lojas físicas. É fácil, é prático, é quarta! Então, é Proença Supermercados! Vamos aqui mesmo, Renatão, seguir aqui com o nosso programa. Manda um abraço para o pessoal lá do Proença que está acompanhando a gente também, o pessoal deixa a TV ligadinha aqui no SBT Interior. Vamos lá com as mensagens, mensagens do pessoal de casa, Michele de Guararapes, boa tarde, Sandro. Manda um abraço para a minha filha, Carla Eduarda, que eu amo muito e mora em Rio Preto. Manda um abraço para o Dequinha de Guararapes e para o meu esposo daqui do bairro São Judas. Quem mais? Lucas de Rio Preto, boa tarde, Sandro Pires. Parabéns pelo Jornal Primeiro Impacto, meu amigo, bairro Dom Lafayette, Líbano. Valeu, um abraço, Lucas. São Paulino Roxo. Fátima Oliveira de Buritama, boa tarde, Sandro, sou sua fã, assisto você todos os dias, mando um abraço e um feliz aniversário para mim. É meu aniversário hoje, Fátima, felicidades, tudo de bom para você, que Deus abençoe você e toda a sua família. Tem mais? Lúcia Helena, boa tarde, Sandro Pires, manda um alô para nós de Aracatuba, José Lúcia e nossa netinha Ana Júlia, valeu, toda a família aí, obrigado pelo carinho. Leandro, boa tarde, estamos ligados aqui no SBT Interior, parabéns pelo programa. Valeu, Leandrão, tudo de bom para você? Meio dia, 48 minutos. No próximo bloco, nós vamos falar sobre o início da aplicação da dose única da vacina contra o HPV em Rio Preto. Em instantes, mais detalhes para vocês. Estando de volta, agora, meio dia, 51 minutos, as secretarias municipais de saúde de Rio Preto, Aracatuba, presidente Prudente, já estão seguindo a nova estratégia de vacinação contra o HPV com aplicação em uma dose única. antes, a vacinação era feita em duas doses. A mudança tem o objetivo de aumentar a adesão dos adolescentes à vacina e ampliar a cobertura vacinal. Podem tomar a vacina meninas e meninos de 9 a 14 anos. Atualmente, também podem ser imunizados os adolescentes e jovens de até 20 anos que nunca tomaram nenhuma dose. A meta do Ministério da Saúde é alcançar 80% de cobertura vacinal. Atualmente, no estado de São Paulo, a cobertura gira em torno de 77% para meninas e 53% para meninos. Para se vacinar, é preciso ir até um posto de saúde levando um documento com foto e a carteirinha de vacinação. Muito bem, e já que a gente está falando de saúde, agora é hora do nosso quadro com o doutor Felipe Fornari, o médico do povo. E aí, doutor? Olá, pessoal, eu sou o doutor Felipe Fornari e esse é o quadro E aí, doutor? Um quadro interativo que visa esclarecer e tirar as suas dúvidas. E hoje, nós vamos falar com a Mayla. Olá, doutor, meu nome é Mayla e eu gostaria de saber se pés e pernas inchados são alguns sintomas de doenças? Olha, Mayla, pés e pernas inchadas podem ser sim sinais de algum tipo de doença. Então, você precisa investigar se você tem algum problema no coração como uma insuficiência cardíaca, algum problema renal que são os problemas nos rins, varizes podem acontecer, se você tem algum tipo de reumatismo, uma trombose venosa profunda, o linfedema que pode ser um inchaço mais agudo e mais intenso. O que ocorre? Às vezes, você tem uma diminuição da circulação e ocorre um acúmulo de líquidos nos membros inferiores. O que nós devemos fazer? Tomar pelo menos dois litros de água, tomar chás, como chá verde, cafeína, chás de gengibre. Você deve ficar com as pernas, quando for deitar, com as pernas mais elevadas. Uma dica que eu dou, você pode pôr os tijolinhos e erguer os pés da sua cama, fazer atividade física, massagem nas suas pernas, combinado? E uma boa alimentação. O ideal é você, se você está com esses quadros, com esses sintomas, você procurar o seu especialista, um vascular, por exemplo, e fazer os exames periódicos. Combinado? Um forte abraço, fique com Deus! Valeu, doutor! E olha, ainda falando de saúde, o método inédito desenvolvido na Santa Casa de Arasatuba tem garantido uma melhor recuperação e até mesmo salvado as vidas de pacientes que tiveram acidente vascular cerebral. Mas, para receber o tratamento, é necessário procurar ajuda médica de forma rápida. Veja só. O simples ato de andar ganhou um valor muito especial para a Rosângela. Ela sofreu um AVC, acidente vascular cerebral, no dia 2 de fevereiro desse ano, quando estava em casa com a família, em Guararapes, no interior paulista. A autônoma não apresentava sintoma algum, mas ao levantar da cadeira, tudo mudou na vida dela. E no momento que eu senti a tontura, quando eu tentei levantar, eu já caí. Eu não sentia meu braço, minha perna esquerda, e eu acordava e desmaiava, desmaiava, acordava, acordava, e era assim, o tempo todo. Quem estava do lado da Rosângela no momento era o marido. A cena causou um grande choque e pela gravidade do acidente, ele acreditava que nunca mais ia ver a esposa vivendo de forma normal. Quando eu vi o estado que ela estava, eu fiquei desesperado, embora tenha feito os primeiros socorros, mas uma expectativa muito, muito baixa pelo que ela apresentava. Mas graças à trombólise, um método novo criado em Arasatuba, no noroeste do estado, as sequelas foram amenizadas de forma significativa. Foi aqui, no pronto-socorro da Santa Casa de Arasatuba, que a Rosângela passou por atendimento e recebeu o método logo após sofrer o derrame. Durante o processo, os médicos aplicam uma medicação na veia do paciente. O remédio tem o poder de dissolver o coágulo, que é um bloqueio de vaso ou artéria que resulta no AVC. Dessa forma, a trombólise consegue reduzir os prejuízos causados por um derrame. Mas só podem passar pelo tratamento, os pacientes que apresentam um quadro de AVC isquêmico. O AVC isquêmico ocorre quando obstrui um vaso dentro do cérebro. Então, em termos bem simples, é quando entope, literalmente entope lá um vaso e o sangue não consegue passar. E se o sangue não consegue passar, o cérebro não recebendo sangue, ele morre por falta de sangue. Mas o que é importante, ao primeiro sintoma de AVC, procurar atendimento médico imediatamente, não ficar em casa, tá? Por quê? Nós vamos ver quem tem ou não indicação. E nós temos um tempo muito curto para fazer a medicação, são só quatro horas e meia. A Viviane é a fisioterapeuta da Rosângela e ficou surpresa com a resposta da paciente ao tratamento. O processo de recuperação já está no final e, segundo ela, em um tempo recorde. Eu não sabia que ela tinha feito esse tratamento no hospital, né? soube agora no meio do tratamento da fisioterapia e os pacientes costumam demorar um pouco mais para se recuperar por conta das sequelas do AVC, né? Mas o dela foi muito rápido e me surpreendeu muito. De acordo com os médicos do pronto-socorro da Santa Casa, as doenças que mais resultam em morte e são responsáveis pela maior parte da ocupação nos quartos são acidentes, infarto e AVC. Por isso, a introdução do projeto na unidade e a melhora significativa dos pacientes ajudam a melhorar o fluxo de pacientes no hospital. Está ajudando o hospital a desenvolver a alta complexidade, a tratar os pacientes de uma melhor forma, a melhorar... Os pacientes não são internados, então eles são internados em um menor espaço de tempo. Ajuda a girar os leitos do hospital. O método ainda está em fase inicial e, até o momento, o procedimento foi feito em 10 pessoas. Sete delas apresentaram respostas positivas. A expectativa agora é de que a utilização da técnica seja ampliada. Se formos vermos o custo em si, é uma medicação um pouco cara, só que o custo-benefício dela é importantíssimo, então a vida não tem preço e o cérebro muito mais. Então a gente resolveu investir nesse grande desafio e numa nova terapia para a nossa população. Esse tratamento salvou a minha vida, literalmente. É fato, isso é fato. Mas eu acredito que vai salvar a vida de muita, muitas pessoas. Parabéns a todos aí envolvidos. E olha, um homem foi preso hoje pela manhã suspeito de ter estuprado o sobrinho autista. Notícia de última hora, Melissa Alcântara trazendo a informação ao vivo para a gente. Mel. É notícia que acaba de chegar, Sandro. Inclusive, a doutora Cristina, que está relatando o inquérito policial, estava me explicando que eles não têm ali um parentesco sanguíneo. Tinham uma proximidade. Explica direitinho esse caso para a gente, doutora. Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, a vítima tem um padrasto e esse rapaz investigado é irmão do padrasto. Ele já foi, inclusive, denunciado quando foi à prisão e o que teria acontecido. A prisão se deu hoje pela manhã, mas essa prisão já havia sido pedida há mais ou menos uma semana ou dez dias no relatório do inquérito policial porque no dia 20 de março passado essa criança deu entrada no hospital da criança com suspeita de abuso sexual. Estava na companhia da mãe e uma equipe aqui da delegacia da mulher. Eu fui, inclusive, com o pessoal até o hospital. Lá, nós entrevistamos essa mãe e a mãe disse olha, o meu filho tem um transtorno do espectro autista mas ele é verbal ele consegue falar e ele disse que ele foi abusado nesta madrugada pelo irmão do meu marido. Aí, as investigações foram iniciadas foi instaurado o inquérito policial. Houve um laudo de exame de corpo de delito positivo para a prática de atos libidinosos ou seja, existe materialidade comprovada no inquérito policial e a autoria apontada como sendo deste rapaz que inclusive é usuário de entorpecentes costumava morar na rua e ia à casa do irmão apenas para se alimentar tomar banho passar uma ou outra noite. Se o laudo conseguiu averiguar é porque realmente teve situação física ali porque hoje o estupro não é o que a gente acreditava acreditava não mudou a tipificação não é? Explica pra gente sim o estupro pode ter como vítima indivíduo do sexo masculino ele não precisa ter uma conjunção carnal para existir mas também ele existe com ato libidinoso ou seja, passar a mão em local íntimo carícias libidinosas tudo isso pode ser considerado estupro Por conta dessa condição da vítima ser portadora aí do transtorno do espectro autista piora, agrava a situação? Explica pra gente Veja, agrava a situação porque existe uma diferença entre o estupro do artigo 213 que exige a prática de violência ou grave ameaça contra a vítima e o estupro de vulnerável que é outro artigo que tem inclusive uma pena maior de 8 a 15 anos de reclusão e que visa proteger aquela pessoa que tem menos defesas a pessoa vulnerável um dos elementos que caracterizam a vulnerabilidade não é o único é a idade ou ser portador de alguma deficiência alguma necessidade especial que no caso desta vítima os dois, esses dois elementos existem Muito obrigada, viu, pelas suas informações parabéns pelo trabalho a gente fica feliz, não é, Sandro? quando noticia aí a prisão de um agressor desse tipo de crime com relação a uma criança especialmente quando é uma criança especial voltamos com você é um caso triste, lamentável a gente fica revoltado eu, quando você estava falando da doutora olha, sinceramente, quase chorei aqui porque a gente se coloca como pai como parente de uma criança dessa com espectro autista ainda, gente meu Deus, sujeito covarde fazer uma coisa dessa mas, por outro lado, fica feliz com o trabalho da polícia a materialidade que vai ajudar com que o sujeito como esse a podreza na cadeia é isso que a gente espera meu Deus do céu que caso terrível, gente e muito cuidado que o mal pode estar dentro da sua própria casa muito obrigado, Melissa pelas suas informações a gente vai dando sequência agora, uma e três agradecendo a sua audiência tem duas mensagens aí pra gente colocar ô Carla vamos lá é, agradecendo ao público de casa a Pâmela de Guararapes Sandro sou eu e minha mãezinha Osmarina que está pedindo um abraço pra você ela é muito sua fã ô Dona Osmarina Coab3 Guararapes obrigado mais uma mensagem só pra gente encerrar aqui que o nosso tempo já está finalizando Jaime Jaine Tassiana sou fã desse apresentador e de todos do SBT parabéns obrigado Jaine Tassiana valeu uma e três obrigado pela sua companhia primeiro impacto desta quarta-feira fica por aqui a gente volta amanhã a partir das onze e meia da manhã ótima quarta-feira pra você ótima tarde tchau 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 Legenda Adriana Zanotto